Deixa eu ver aqui Tio Chico, comprei uma landa financiada Ela vai sair por 48 mil Estou arrependido Mas já assinei o contrato Não tenho dinheiro para emplacamento E revisões das parcelas de 800 Não entendi Te obrigaram a assinar o contrato? Você não leu o contrato? Que baralho é esse, meu irmão? Que loucura é essa, irmão? Você comprou uma moto Olha só o seu comentário Presta atenção Comprei uma landa financiada Ela vai sair por 48 mil No total Você vai pagar aí Praticamente duas motos Estou arrependido Mas já assinei o contrato Não tenho dinheiro para emplacamento E as revisões Parcelas de 800 reais E por que você comprou, demônio? Me diga aí Ó, fi, eu só posso te dizer isso É irresponsabilidade sua Como é que você compra uma moto? Ah, fi, eu não vou passar a mão na sua cabeça Pensa comigo, irmão Como é que você compra uma moto Com a parcela de 800 conto? Você não tem dinheiro para emplacar Você não tem dinheiro para fazer revisão Você vai comprar uma moto Com parcela de 800 reais Rapaz Você estava com a cabeça Onde, fi, foi para o bar Bebeu e depois foi comprar uma moto? Entendeu? Sinceramente eu não consigo entender O nome disso é irresponsabilidade, cara Você está... Vai se encalacrar E aí para que você vai pegar essa dívida, velho? Entendeu? Veja se tem uma forma de você reverter isso Veja se é possível você reverter Não sei quanto tempo Se você já comprou a moto Se a moto já está rodando Meu irmão Isso é falta de planejamento financeiro É falta de planejamento Não pode, cara 800 reais de parcela Velho É muita grana Se você pensar comigo Vamos lá Pensa comigo Tem gente que paga 800 reais Na prestação da casa Você está pagando uma desgraça De uma moto, cara Tem gente que paga 800 reais Na prestação da casa Presta atenção Você vai pagar não sei quantos meses Sei lá Quantas prestações Você se encalacrou aí, velho 24, 40 24 com certeza não é Mas deve ser 48 meses 4 anos pagando essa desgraça Rapaz Você está doidão, meu irmão Enquanto você podia estar pagando aí Um apartamento aí Popular Na planta Vamos pensar assim, tá, irmão E aqui eu não vou ficar passando a mão na cabeça, não Reflita aí o que você fez Se é verdade mesmo, tá Reflita Tente reverter aí Devolver a moto Vender Sabe, vende essa planta Desculpa aí, criançada Eu falei zorra Mas vende essa bosta, meu irmão E se livra dessa dívida, tá Criançada Eu falei zorra, tá Eu até checa Falei palavrão aqui Desculpa, tá, criançada Ó, papais e mamães Desculpa Eu falei zorra Você está doido, meu irmão E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado